E agora é o evangelho, é o evangelho eterno, imutável, inenvelhecível, perene de Jesus. E o Braulio vai colocar pra vocês imediatamente o nosso texto de hoje, em João, no capítulo 6, do verso 60 ao verso 68. E eu quero logo começar a ler pra não perder tempo. Que diz muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, que palavras? Ele diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida, vocês têm que me absorver, têm que comer a carne do filho do homem, têm que beber o sangue. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Mas essa história de comer carne, beber sangue, antropofagia, pra eles que eram tão toscos, tão sem sutileza, tão sem metaforicidade, tão sem simbolismos, tão não semióticos, pessoas que só entendiam letras gravadas em pedras, com sisel. Mas não perderam a sensibilidade mental, psicológica, espiritual. Foi gente que, se entregando ao fanatismo religioso, foi perdendo a capacidade cognitiva. Fanatismo mata a cognitividade. Fanatismo mata a criatividade. Fanatismo destrói a sensibilidade. Fanatismo não admite sutilezas. Fanatismo não aceita compreender sem um milhão de repetições literais. É assim que a gente fala, 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 e ninguém entende. Até porque eles não conseguem entender nada que não seja aquilo que eles adotaram na lavagem cerebral a qual foram submetidos, as coisas que eles adotaram como dogmas, e que eles odeiam, brigam, se indispõem, se dividem, se separam, vão embora ou perseguem quando alguém não pensa como eles. Gente assim ficou pedrada. Gente assim perdeu o nervo das sensibilidades espirituais, psicológicas e humanas. Então Jesus está dizendo isso e eles estão pensando que é um convite. Jesus iria cortar dedo, mão, perna, pedaços, se abrir e dizer, comam, comam, comam a minha carne, ia servir um drink de vampiros, venham chupar o meu sangue. Era óbvio que Jesus estava falando de absorção do que ele ensinava, do que ele encarnava, do que ele dizia todo dia. Todo mundo entendeu mais ou menos, menos os fanáticos religiosos. E aqui se diz que alguns dos que diziam ter crido nele, mas que ele sabia que era só epiderme, e verniz e superficialidade, também foram ficando chocados. E os religiosos olhando para eles, dizendo, é nisso que vocês estão crendo agora? E eles, não, 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 não tinham nem coragem de pensar. Então à vista dessas coisas que Jesus disse, eles ouvindo essas palavras disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo o que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo, isto vos escandaliza. É por isso que eu estou perguntando a você, quais são as coisas de Jesus que mais, ou que escandalizam você. Não venha me dizer que não existem coisas em Jesus que não deixam você escandalizar. Tem gente aqui que se escandaliza menos com os mandamentos de Moisés, que são tão rigorosos quanto às sharias do Alcorão, que decorreram do Alcorão, produzidas no islamismo posterior, violentas. Corta a cabeça, corta braço, corta pé, apedreja, deixa os corvos comerem os olhos, bota, expulsa do arraial, não deixa nunca mais entrar, banimentos, ostracismos, exílios. Era um negócio violento para os desobedientes à lei de Moisés. Isso não choca vocês, faz parte até da sua pauta de costumes violentos. Você que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, como livro, de capa a capa, e nunca entendeu que a única palavra eterna e perene de Deus é o Evangelho, é Jesus. O resto é passageiro, cai em caducidade, em obsolescência, mas você é assim. Seu pastor, boa parte dos seus amigos, são assim, se escandalizam com Jesus, como eu tenho ouvido de vez em quando. Antigamente, eu era o herege, e eu me auto-apelidei de herege do óbvio. Aí, como quem vinha aqui só ouvia Evangelho, 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 e foi se convertendo. E aí, muita gente começou a crer, a falar, a respeitar como respeitavam antes, a ouvir como ouviam antes, a crer mais profundamente do que jamais creram antes. E aí, os outros, e ainda que sejam maioria, vão ficando encolhidos, porque fariseu não quer perder povo. Então, se tem povo se bandeando para um lado, eles vão se acalmando para o outro, até que chegam no outro extremo, como agora eu tenho ouvido. Gente dessa mesma linha, que me chamava de herege, dizendo, não, ele prega o Evangelho, é uma pena que seja muito radical. Radical. Eu, considerado radical. Eu sou radical porque eu sou da raiz. Radical é o que se planta e se aprofunda nas suas raízes. Eu não sou radicalista e nem tenho nenhum radicalismo porque eu não sou nadaísmo. Todos os ismos são perversão de alguma coisa e são absolutização dogmática do que não precisaria e nem necessita ser absolutizado dogmaticamente. Então, você encontra em mim radicalidade. Radicalismo, não. O radicalista não aceita as pessoas que eu aceito, não acolhe como eu acolho, acolho, não abraça todo mundo que eu abraço, não faz a vida fácil para todo mundo, não ajuda o cara a aprender a andar por si mesmo conforme a sua consciência cresce com as suas próprias pernas. Não. O radicalista corta, arranca, desplanta, joga fora, condena. Mas agora, como eu só prego o Evangelho e os filhos e os netos começaram a se converter, aí eles estão dizendo, mas olha, meu filho, é muito radical. Ele quer viver como Jesus. Ele quer que a gente pratique o Evangelho. Não dá para praticar o Evangelho tanto assim. É como uma vez alguém me disse, a sua pregação é linda, é a verdade do Evangelho, mas eu sinto uma saudade da espada do Senhor dos Exércitos, pastor. Sinto saudade das negolas, sinto saudade daquelas iras que matavam todo mundo. O senhor não vai mais pregar? Eu falei, desculpa, querido, você se disse mais é porque nunca me ouviu. Mesmo quando eu prego o Velho Testamento, o que sai da minha boca é graça. não é condenação e nem morte. Eu não vim ao mundo para pregar o Ministério da Morte, que é o Ministério de Moisés, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 3. Eu estou aqui para pregar o Ministério da Vida em Cristo, Jesus, esse Evangelho da Reconciliação, unilateral de Deus com os homens que convida todo homem para se reconciliar com ele, toda mulher. Então, eu pergunto, no que que Jesus escandaliza você? Vá fazendo a sua listinha. Meu Deus, esse mandamento aqui. Tem tanta gente que me diz o que o Caio ensina é verdade, mas é impraticável. e aí eles vão se agarrando nos pedaços da Bíblia que eles acham praticáveis. Quer dizer, pegar uma pedra para jogar no outro é mais fácil do que perdoar. Pegar um facão e mostrar para alguém como uma ameaça é mais fácil do que dizer vá em paz, meu irmão, eu te perdoo. Não julgar é infinitamente mais difícil do que amaldiçoar até a última geração. Por isso, seguir Moisés é muito mais fácil, é tosco, é primitivo, é das cavernas. Não tem a evolução de Jesus. E eles não querem evoluir. Vocês vejam o atraso da nossa população e dos cristãos da nossa população que são capazes de escolher gente que quer matar, roubar, destruir, perseguir, banir para serem os seus representantes e se fazem representar por essas pessoas que para os apóstolos seriam gente que abandonou o evangelho, que negou a fé, que se seguiram no caminho de Caim, que é o caminho do ódio, amaram o prêmio de Balaão, que é o prêmio da ganância, e andaram no caminho de Coré, de Abirão, de Dotã, que é o caminho da inveja, do trabalho genuíno de Deus na vida dos outros. São esses, é mais fácil optar por isso do que viver no caminho de Abel, o caminho do amor, da misericórdia, do perdão, da entrega, o caminho de Jesus. é um choque, é um escândalo, seja sincero, aqui ninguém precisa dizer o nome, eu só quero que você vá escrevendo os mandamentos de Jesus que se tornaram insuportáveis para você, aqueles que você pula, você pula. Por exemplo, eu conheço muita gente que não aguenta ler aquela parábola do cara que foi chamado só às cinco horas da tarde para trabalhar uma hora e ganhou a mesma coisa dos outros que estavam trabalhando desde amanhã, porque aquilo ali tinha um dono e o dono resolveu fazer do dinheiro dele o que ele queria. Pagou para todo mundo o que prometeu, o único com quem ele acertou um salário foram os que chegaram seis horas da manhã, darei a vocês um denário pelo dia de trabalho, os outros das nove horas meio-dia e três da tarde e cinco ele não prometeu nada, ele só disse trabalhem e depois eu acerto. E os que foram chamados para a última hora que não tinham sido chamados nunca foram e no final ele deu para quem chegou primeiro um denário e saiu dando o mesmo tanto de dinheiro para todos até para os últimos. Aí eles se reuniram no sindicato reclamando porque o cara disse olha vai para casa eu te dei o que eu te prometi você está zangado comigo porque eu sou bom porque eu desejei dar o mesmo que eu dei a ti a outros a quem chegou agora eu vejo muita gente que diz não para mim aquilo é um absurdo é gente que foi criada no espírito do sindicalismo ou das justiças demandadas tem que ser tudo igual aqui para todo mundo mas aqui não é o Estado não é um cara numa propriedade privada que tem um dinheiro particular e faz o que quiser do dinheiro dele e é um exemplo de Deus que não é de fato alguém que esteja submisso às leis de nenhum Estado ele é Deus ele dá graça a cada um conforme ele quer e não tem nenhum status religioso que tem o poder de determinar o que ele vai dar para um ou vai dar para outro ele é livre para dar é como na parábola do filho pródigo quando o filho que foi gastou tudo voltou arrependido foi acolhido o filho que não foi ficou com ódio já odiava o irmão porque o irmão se deu ao direito de liberdades que ele nunca se permitiu sendo mais velho e ódio pelo pai porque agora acolhia e perdoava o fanfarrão que tinha ido para a terra distante pegar todo mundo e voltou mendigo de lá ficou com ódio e não quis entrar na festa eu encontro muita gente a minha vida inteira dizendo eu entendo esse cara porque eu sofro disso também eu digo meu filho você está identificado com quem está perdendo nessa história você não entendeu que isso não é uma opção na parábola de Jesus o cara está se autocondenando porque quem não perdoa o irmão não vai ser perdoado a gente é julgado pelo critério com o qual a gente julga isso é absoluto então me diga o que é que em Jesus te escandaliza tanto para esses caras foi esse negócio de dizer comam da minha carne e bebam do meu sangue chocou todos eles e Jesus perguntou isto vos escandaliza o que é que escandaliza você no evangelho na proposta de Jesus no mandamento de Jesus quem que será pois se vocês me virem virem o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estavam aí que vocês vão desmaiar de louco sem entender nada vocês não viram coisa alguma agora entendam o que eu estou dizendo prestem atenção nas minhas palavras aí ele explica o espírito é o que vivifica é o espírito santo e é no nosso espírito que nós somos vivificados não é carne posso comer um boi inteiro e não vou melhorar em nada só vou piorar e ficar imenso gordo vou botar muita banha e gordura para dentro das minhas artérias e coronárias e para o meu corpo não vai ser legal para mim então Jesus não está propondo comer uma vaca não está propondo que você trace um boi nem que você coma a carne e beba o sangue dele como alguns idiotadamente imaginaram ele disse o espírito é no espírito da gente que a gente tem que ser alimentado porque é no espírito que nós somos vivificados é o espírito o que vivifica a carne aqui carne carne para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito o evangelho o ensino as palavras que eu vos tenho dito essas sim são espírito e são vida será que eu preciso explicar mais que eu não estou convidando para um banquete antropofágico mas para a absorção da palavra que eu encarno porque vocês me veem encarnando essa palavra todo dia vivendo por meio dela no entanto eu sei que há descrentes entre vocês mesmo entre os que dizem que creram mesmo aqui entre os que se dizem apóstolos ou que aceitaram esse chamado entre discípulos em quem a palavra não ganhou compreensão entendimento nem profundidade não lacrou-lhes o coração eu sei que há descrentes no meio dos crentes para todo lado pois Jesus sabia desde o início como sabe sempre ninguém engana ele com teatralidades religiosas pois Jesus sempre soube desde o princípio quais eram os que não cria e quem havia de o trair aquele pessoal que levantava aplaudia mas Jesus olhava e dizia eu sei que não tem fé nenhuma só performance é tudo para fora é tudo para os outros é tudo encenação há descrentes e eu sei quem são e prosseguiu dizendo por causa disto é que vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se o pai não se pelo pai não lhe for concedido não adianta vocês estão pensando que é uma decisão carnal tem que ter uma afinidade e uma conjugalidade entre o espírito humano e a palavra de Jesus que é espírito e é vida tem que haver um acolhimento como eu disse ontem de um lado Deus está agindo de outro lado o coração do homem responde a proposta é a palavra a resposta é o que vem de mim dele vem a proposta de mim quem vai a resposta e Jesus diz eu sei que se não houvesse casamento entre a proposta e a resposta entre a palavra do meu pai que flui por mim e a resposta de vocês tocados pelo espírito do evangelho ninguém chega a mim se não receber essa alegria essa concessão bendita de casar a revelação com essa resposta da intuição sincera e franca na direção da palavra proposta à vista disso quando Jesus falou essas coisas muitos dos seus discípulos o abandonaram muitos eu encontro gente dizendo que gostava mais do papo de graça quando eram três, quatro horas lá embaixo no jardim com o Braulio e todo mundo ali perto de mim porque a gente brincava mais e claro era mais tempo juntos Braulio engraçado pra caramba tem uma capacidade de fazer repentes e trocadilhos fascinantes que eu vejo os meus amigos comediantes dizendo eu queria ter a rapidez daquele cara pra fazer um trocadilho e agora aqui não ele tá na casa dele eu tô aqui a gente tá trabalhando é curto é direto é objetivo mas tinha gente que vinha mais aqui pra rir do que pra ouvir e agora tem menos pra rir e tem muito pra ouvir no entanto tem gente que foi parando a gente vê que vai parando porque se pessoas não parassem isso aqui tava de um tamanho brutal mas é que tem gente que diz não eu sou muito desafiado quando eu vou ouvir o Caio eu só consigo ouvir o Caio de 15 em 15 dias uma vez por mês se eu for todo dia lá é desafio demais ou eu me converto ou eu me converto porque não dá pra ficar ouvindo o Caio sem tomar uma decisão e eu não estou em condições de decidir nada por enquanto então eu vou de vez em quando quando bate uma faltazinha aqui no meu coração ou uma saudade que eu nem consigo explicar muitos dos seus discípulos não foram muitos da multidão foram dos que estavam andando com ele há algum tempo deixaram já não andavam com ele mudaram de referência disseram eu não aguento esse tranco é profundamente visceral é visceral demais pra mim eu preciso de uma coisa um pouco mais superficial como outro dia alguém me disse que uma garota falou e ela frequenta uma dessas igrejas que pra nós aqui são pura permissão pra tudo que é loucura aqui só não tem permissão pra ficar doido mas todo mundo é acolhido mas pra ela o meu enfrentamento da loucura ela chama de radicalidade e a liberação pra maluquice ela chama de liberdade à vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele então perguntou Jesus aos doze porventura quereis também vós retirados que eram aqueles doze apóstolos querem ir também porque Jesus sozinho é é multidão agora com doze apóstolos vacilantes ele prefere andar só ninguém aqui que quisesse deixá-lo o faria acomodar coisa alguma a nada era o que era quem quiser vem quem não quiser pega ou larga de vez é assim que Jesus fala o tempo todo quer vem não quer não fica brincando de querer porque se você não vai aguentar o trampo veja bem se é o que você quer então respondeu-lhe Simão Pedro Senhor para quem iremos nós só tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido experimentado provado comido da realidade de que tu és o santo de Deus mais uma vez Pedro interveio com uma confissão como aquela de Mateus 16 acerca da qual eu falei segunda terça-feira replicou Jesus a Pedro não vos escolhi eu em número de 12 é verdade 12 contudo um de vós mesmo aqui nesse grupo pequeno um de vós é diabo até nesse grupo em todo grupo tem um diabo que aprendeu tudo responde sabe mas o coração te diversa nunca se plantou no chão daquele hum com aquela umidade da palavra com aquela humildade do aprendiz nunca aceitou a palavra no cerne do coração e aí aprende tudo com a cabeça mas o coração continua longe e continua até tramando coisas malignas por isso ele diz um de vós é diabo referia-se ele a Judas filho de Simão Escariotes porque era quem estava para traí-lo sendo um dos 12 apóstolos eu podia falar dezenas de coisas mas o tempo hoje está menor do que nunca embora a gente vá dar um desconto mas eu só quero que você pensando em tudo que eu disse anote escreva aqui no portal caiofabio.net é um bom exercício eu queria que você tivesse a coragem de escrever Braulio não vai identificar ninguém mesmo no portal onde a gente bota o nome e o e-mail útil você não vai ser mencionado jamais ninguém foi nem você será liste Jesus me escandaliza nos seguintes aspectos liste aí eu quero muito que você faça isso pode ser libertador para você pode ser que você até nunca tenha entendido o que Jesus disse e que é o aspecto de escândalo de choque onde você diz isso é duro demais não dá para ouvir eu não suporto eu não aguento eu vou embora não é para mim é impraticável como tanto já me disseram o Caio é lindo eu comparo com o que Jesus disse e vejo que você não sai da linha do evangelho mas deixa eu te falar uma coisa não é para mim eu acho se o evangelho é assim e eu digo é assim mesmo aí eles dizem eu acho impraticável porque eu não consigo praticar eu digo é você que tem o problema de não conseguir praticar o problema não é do evangelho porque sinceramente ele é cada dia mais simples e facilmente praticável por mim o difícil é não praticá-lo porque não praticá-lo me mata me arrebenta me angustia me destrói me demole a esse ponto da vida a prática me dá força me ergue me levanta me dá poder me dá coragem me capacita atravessar o que vier não praticar é o que me destrói é o que acaba comigo mas me diga escreva por favor o que no evangelho de Jesus na vida de Jesus pra você é algo que lhe escandaliza profundamente e que você diz desculpa Jesus eu vou pular essa parte e vou adiante porque isso aqui pra mim não dá você gostaria de escrever eu gostaria quando a gente põe pra fora inicia-se o processo de cura de compreensão e de entendimento às vezes são coisas que você nunca falou nem com você mesmo tem gente aqui pastoreando igreja há anos sem concordar com um monte de coisas de Jesus são aquelas partes que o indivíduo diz eu nunca preguei sobre isso nem pregarei porque eu tenho medo da conclusão e eu estou ouvindo isso há 49 anos e você não é exceção então escreva aí e bote aqui no portal caiofabio.net no chat online vá escreva Jesus eu quero pedir que esse seja um dia seja uma hora de cura de cura aonde aquelas coisas não confessadas e segredos do nosso coração sejam trazidos pra luz a fim de que sejamos curados é o que eu peço que tu Espírito Santo estejas fazendo agora no coração de milhares de pessoas de quem quer que venha me ouvir que o mesmo milagre aconteça mesmo a graça transborde eu te peço em teu nome amém e amém